Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Brasil vs Espanha, Comparação Militar 2022. É um vídeo do canal Brasil Graphics, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Passem por lá, deem lá um apoio, o canal Brasil Graphics é um canal de muita qualidade. E eu fiquei curioso aqui, Brasil vs Espanha, eu já vi Brasil vs Portugal, vs Estados Unidos, França, vários países. Vocês gostam muito deste tipo de conteúdo, então eu decidi trazer aqui o Brasil vs Espanha. E vamos ver aqui qual é que é o melhor, em que áreas cada país se destaca mais, nestas coisas militares, nesta questão militar. Vamos lá ver isto. Para quem ainda não é inscrito, se vocês gostam deste tipo de conteúdo, eu publico vários vídeos sobre estes temas. Portanto, inscrevam-se aí e não percam nada. E ativem também as notificações e vamos lá que é o que interessa, ok? E também, se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí. Link no primeiro comentário fixado, passem por lá. E é isso, vamos ao que interessa. Vamos lá, Viver. Brasil vs Espanha. Olá amigos, sejam bem-vindos a Brasileiros de Gráficos novamente. E hoje faremos uma comparação de Brasil e Espanha atualizado em 2022. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Começando pelos dados gerais. O Brasil possui um PIB de cerca de 1,4 trilhões de dólares. A Espanha possui cerca de 1,3 trilhões de dólares. Olha, não tinha noção que a Espanha estava tão perto do Brasil. Até porque o Brasil é um país infinitamente maior, não é? Aliás, eu acho que o Brasil tem capacidade para ter muito mais riqueza, acho eu. O Brasil possui cerca de 213 milhões de habitantes. A Espanha possui cerca de 48 milhões de habitantes. Pois, é uma diferença muito grande, como vocês podem ver. Muito grande mesmo. ...habitantes. As forças armadas do Brasil possuem cerca de 360 mil militares ativos. As forças armadas da Espanha possuem cerca de 120 mil militares ativos. Pois, claro, também é proporcional. É óbvio, né? O Brasil tem mais pessoas, é normal que vai ter mais militares ativos. As forças armadas do Brasil possuem cerca de 1,3 milhões militares na reserva. As forças armadas da Espanha possuem cerca de 95 mil militares na reserva. Ok, e isto é uma diferença abismal, ok? 1,3 milhões para 95 mil é uma diferença mesmo muito grande. Eu acho que, se eu não me engano, acho que até Portugal tem mais militares na reserva do que a Espanha. Ao que parece. Se vocês sonham um dia conseguir ganhar dinheiro através da internet e trabalhar a partir de casa, eu recomendo-vos o meu novo canal, o canal Negócios e Cenas. É o primeiro link do comentário fixado. Passem por lá. Tem lá várias dicas sobre como crescer no YouTube e como ganhar dinheiro através das redes sociais e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, já sabem, cliquem no primeiro link do comentário fixado e inscrevam-se. O orçamento militar brasileiro é de cerca de 18,8 bilhões de dólares. O orçamento militar da Espanha é de cerca de 11,7 bilhões de dólares. Ok, o Brasil tem mais orçamento. No que se refere ao poder aéreo, o Brasil possui 679 aeronaves militares em serviço na Força Aérea, sendo os principais meios de combate 47 caças de interceptação e defesa aérea F-5, 55 caças de ataque ao solo AMX e diversas unidades sendo entregues aos poucos dos novos caças multimissão Gripen NG, que irão substituir esses dois caças anteriores ao longo do tempo. Já a Espanha possui 503 aeronaves militares em serviço, sendo seus meios de combate 72 caças F-18 e 68 caças Eurofighter Typhoon, com mais de 20 unidades encomendadas desse último. Ambos os caças são multimissão. Seguindo para a área naval, o Brasil possui 112 navios militares em serviço, tendo um porta-helicópteros como navio principal da esquadra, e mais seis fragatas, duas corvetas, sete submarinos convencionais e 22 embarcações de patrulha. O Brasil atualmente tem projetos em andamento para aumentar sua quantidade de navios e submarinos. Além disso, nossa marinha tem recebido novos helicópteros de última geração capazes de lançar mísseis antinavio, e o próprio Brasil está desenvolvendo... Isto aqui é interessante, eu já vi algumas coisas neste sentido e realmente, eu vi que estas coisas dos mísseis antinavio é algo muito interessante. O Brasil tem se modernizado muito, o exército brasileiro tem se modernizado bastante mesmo. Um novo mísseis antinavio atualmente em fase de testes. Já a Espanha possui 139 embarcações militares, sendo seus principais meios de combate, um porta-aviões, 11 fragatas, 2 submarinos convencionais e 22 navios de patrulha. Vale dizer que desse porta-aviões espanhol podem ser lançados caças AV-8 BRR e caças F-35, caças esses usados especificamente na marinha daquele país, e que podem cumprir missões de ataque ao solo e de combate a outras aeronaves. Ok. Seguindo para o combate terrestre, o Brasil possui 439 carros de combate principal e mais de 2 mil outros veículos blindados para outras funções. O principal carro de combate do Brasil é o Leopard 1A5, que possui um canhão de 105mm, uma blindagem comum de aço balístico e uma mobilidade alta. Já a Espanha possui um total de 327 carros de combate principais e mais 5 mil outros veículos blindados para outras funções. O seu principal tanque, o Leopard 2A6E, uma versão espanhola do Leopard 2A6 da Alemanha. As únicas diferenças dessa versão para a original é que ela possui uma blindagem um pouco melhor e um sistema de comando e controle espanhol. Esse tanque possui um canhão de 120mm, uma blindagem composta e uma mobilidade alta. No que se refere a armas individuais das tropas em solo, o Brasil tem como fuzil de serviço padrão o Imbel IA2 calibre 5.56 e 7.62 e o FAL calibre 7.62, como metralhadoras de apoio geral utiliza a FN MAG e a FN MINIMI e como fuzil de precisão utiliza mais o IGLC. Já a Espanha possui como fuzil de serviço o G36 calibre 5.56, como metralhadores utilizam a MG3 e a MG4 e como fuzil de precisão utilizam o ACURAC International Arctic UFR calibre 7.62. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscreva quando você está inscrito, então muito obrigado a você que assistiu e até o próximo vídeo. Ok, ok, muito interessante. Como eu já disse, o link do vídeo original vai estar aí na descrição, deixem lá um apoio. Vídeo aqui curtinho, mas deu para perceber mais ou menos como é que funciona aqui as questões militares, digamos, nos dois países, Brasil e Espanha. É assim, eu acho que sinceramente o Brasil, como se viu, tem mais orçamento, tem mais soldados. Os equipamentos também parecem-me superiores ou quase equivalentes. Lá está, eu também não sou o maior entendido nestas matérias. Mas é assim, o Brasil é normal que deve ter um exercito maior e mais desenvolvido, porque é um país maior também, com muito mais população, muito mais território, porque não é só a população que importa, não é? Também importa a área territorial. E, neste caso, a área territorial do Brasil é muito maior do que a área territorial da Espanha. Portanto, isso também tem que ser levado em conta. Eu achei este vídeo interessante, porque a Espanha, como vocês sabem, é um país vizinho aqui de Portugal. E é um país bem maior do que Portugal, mas ainda assim, em comparação ao Brasil, é considerado um país pequeno, não é? Portanto, é claro que eu acho que o Brasil, mesmo na economia, tem a hipótese de distanciar-se muito mais da Espanha do que aquilo que já está. E, em termos militares, acredito que também, e acredito que até seja essencial, porque lá está, é um país muito grande, muita área, vários biomas diferentes. Ou seja, é complicado, não é? Tem que haver uma adaptação dos militares a cada região do país. Enfim, é o que é, não é? Mas a verdade é isso. A verdade é que é um país que precisa mesmo de um exército forte. Qualquer país muito grande precisa de um exército forte e grande para conseguir cobrir todo o território, não é? Enfim, é isso, pessoal. Bom, foi isto. Espero que tenham curtido. Pessoal, se vocês gostaram, já sabem, deixem um like. Inscrevam-se aqui no canal, se forem novos por aqui, sem se esquecer de ativar as notificações. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Se puderem seguir-me no Instagram, o link está aí no primeiro comentário fixado. E é isso. Eu sou o Blue e até o próximo vídeo. Mas antes de mais nada, eu tenho que dar uma muito obrigada aos membros aqui do canal. Principalmente ao Murilo de Melo, que é um membro do nível 3. E ao Gabriel Silvamonte e ao Jusiel Barbosa, que são os membros do nível 2. Muito obrigado a todos os membros. Principalmente aos de nível mais alto, muito obrigado mesmo. A vossa ajuda é muito importante aqui para o canal. Se vocês quiserem aparecer aqui na tela também, podem tornar-se membros clicando no botão Seja Membro. Tem lá vários níveis de apoio, cada um com seus benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso. E muito obrigado a todos os que já são membros.